Amigas podem ser diferentes! Ricas e pobres! Vamos descobrir quem é mais interessante pra ser amiga! Querida Sofia, desejo a você um feliz aniversário! E eu estou te dando esse cartão! Uou, você fez sozinha! Que lindo! Onde está a nossa aniversariante? Feliz aniversário, Sofia! Isso é um smartphone? Posso dar uma olhada? Esse é o modelo mais novo! Eu queria um também! Ah, não! Eu quebrei! Oh, meu novo smartphone! Não fica chateada, Sofia! Não é grande coisa! Aqui está! Uau! Ei, devolvo ou você vai quebrar de novo! Calma, Sofia! Tem um smartphone novo pra você! Isso é divertido! A rica Carol pode dar presentes caros indefinidamente! Pois pra ela não são nada caros! Mas parece que as meninas começaram a abusar da sua generosidade! Eu não posso viver nesse mundo sem minha Julieta! Isso é tão trágico! Pobre Romeu e Julieta! Calma, meninas! Ei, diretor! Eles devem permanecer vivos! Mas esse é um clássico! Eu não me importo! Psss, gente! Temos uma pequena mudança no nosso roteiro! Romeu e Julieta não morrem! Nossa parte primeiro! Excelente! Nós vamos fazer! Está tudo pronto! Ah, nosso amor nos curou! Oba! Eles estão vivos! Eu sabia que o amor iria salvá-los! Ir ao teatro com uma amiga rica é sempre um prazer! Alguns milhares de dólares e qualquer peça! Terminará do jeito que ela quiser! É isso! Você não mora mais aqui! Você está um dia atrasado! Saia! E leve sua mala! Ah, certo! Onde eu vou morar? Vou ligar pra Carol! Ela pode me ajudar! Carol! Ele me expulsou do apartamento! Olá! Calma! E não chora, Sofia! Isso não é um problema! Encontraremos uma casa nova pra você agora! Vamos! Escolha qualquer casa e eu compro pra você! Ah, essa não é tão ruim! Essa também é boa! Ou talvez essa? Estou em sério? Carol, você me salvou! Eu não posso te agradecer o suficiente! Tá bom! Eu tenho algumas coisas a fazer! Mas... Tudo bem! April! Oi! Preciso da sua ajuda! Bom... Esse é o meu quarto! Fique à vontade! Você pode ficar no lugar de Bexel! Ele vai ficar na casa dos meus pais! Tudo bem! Obrigada, April! Aqui é tão aconchegante! Chocolate quente! Bom, às vezes tudo o que você precisa é um pouco de apoio da sua melhor amiga! E o dinheiro não pode substituir isso! Boa tarde, Carol! Que bom ver você de novo! Oi, Neil! Essa é minha amiga Sofia! Eu sei que só você pode encontrar a roupa certa pra ela! Sofia, você tem algum pedido especial? Hum... Era um pouco! Carol, esse é o seu café com leite favorito! Bom, Sofia! Vamos começar! Gostou desse vestido? Ah, não sei! Tenho certeza de que é perfeito pra você! Experimenta! Esses sapatos são tão lindos! Eu vou encomendar eles pra mim! Carol, tá tudo bem? Ah, esse café tá muito quente! Vou arrumar isso! Pronto! Aqui está! Ai, Sofia, você tá deslumbrante! É muito caro e eu me sinto muito desconfortável! Mas é legal! Parece que nem todos parecem ficar emocionados com a vida luxuosa de Carol! Não, isso não é pra mim! Sim, aceitamos tapetes de banho! Traga! Teremos o maior prazer em ficar com ele! Aqui está! Essa é a minha loja de artigos usados favorita! Você pode encontrar tudo o que precisa aqui! Você vai ver! Olha esse chapéu! Você gostaria de experimentar esse aqui? Ah, acho que me cai bem! Ai, você ficou ótima! Qualquer fashionista teria inveja de uma roupa dessas! Quem diria que as compras com uma amiga falida poderiam ser tão divertido! E mais! É econômico! Não nos chamem se não quiser pedir nada! Eles não sabem o que querem! Vai, meu fiel cavalo! Botiquas caras são tão chatas! Por que você está fazendo isso comigo? Ok, meninas! Vocês se divertiram! Vocês escolheram seus trajes! Agora vocês devem pagar! Fica com o troco! Vamos, Sofia! Ah, posso pegar um liquidificador também? Claro! Pega aí! Obrigada, Frank! Já é de manhã? Ah, não! Eu dormi demais de novo! Vou ter que usar o meu plano B! Carol, as aulas já começaram! Não quero ir para a faculdade hoje! Sim, sim! Eu estou escrevendo! O que você quer dizer com não quer vir? Você sabe exatamente o que isso significa! Tudo está claro! Senhor Walker, eu poderia falar com o senhor um minuto? Ah, isso é tão interessante! Se a rica Carol não está com vontade de deixar sua amada cama, ela simplesmente leva as aulas para o seu quarto! Escreva isso! E parece que mesmo o senhor Walker não tem problema com o ensino em casa! Ah, quase consegui! Sim! Sou uma profissional nesse jogo! Agora é meu turno! Ops! Você sabe o quê? Não gosto de jogar assim! É chato! Eu tenho uma versão mais interessante! Oi! Traga minha caixa especial! Acredite em mim! Seus pedaços de madeira não se comparam a esse Jenga! Uau! Isso é ouro? São verdadeiras barras de ouro! Vamos começar! Eu não consigo nem mover a barra! É muito pesado! Você simplesmente não está acostumada com o entretenimento para ricos! Assista e aprenda! Tudo bem! Eu admito, eu não sou boa nesse jogo! Isso tudo foi muito divertido! Até mais, Carol! Tchau, Sofia! Tchau, April! Nossa Noite das Meninas foi um sucesso! Tchau, tchau! Ah! Parece que a mochila de April deveria ser mais leve! E nessa sala, apresentamos obras dos melhores artistas contemporâneos de todo o mundo! Essa pintura é muito cara? Essa é uma das pinturas mais caras da nossa exposição! Seu autor é da França! Bonito não, Carol? Sim! Vou levar! Você tem um gosto excelente! Parabéns! O quadro é seu! Vai caber perfeitamente no interior do meu quarto! Aquela rica Carol está exibindo seu dinheiro de novo! Espero que ninguém tenha visto isso! Ops! O que eu fiz? Devo fugir agora ou o quê? Uau! Que pintura linda! Nunca vi esse aqui antes! Essa é uma verdadeira obra-prima! É perfeito! Eu estou comprando isso aqui agora! Comprando? Ótima escolha! Essa é uma pintura única! Garanto que você não encontrará tal coisa em nenhum outro lugar! O artista utilizou uma técnica de pintura inusitada! Sim, sim, sim! Claro! Muito incomum! Meninas, vamos para a galeria de novo? É uma boa ideia! Mais alguma coisa que você gostaria? Você poderia ter vindo mais rápido! Queremos pagar! Não, não! Eu mesmo pagarei por nós! Você tem um pagamento sem contato? Sim, claro! Desculpe, senhorita! Seu cartão não está funcionando! Não, ainda não! Nada! Não pode ser! Ainda não está funcionando! Mas como isso é possível? Obviamente, é hora de você atualizar o cartão! Não se preocupa, Carol! Vou pagar em dinheiro! Aqui está! Sofia, você pode pagar para mim também? Sem problemas! Não importa se sua amiga é rica ou pobre! A verdadeira amizade não tem preço! Você gostou do nosso vídeo? Então curta, se inscreva no nosso canal e não se esquece de clicar no sininho! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho